Já imaginou cruzar as Américas a cavalo? Quem encarou essa ideia foi Felipe Mazete, ele é jornalista e o primeiro brasileiro a percorrer 12 países da América em mais de 25 mil quilômetros. A cela do cavalo. Essa aventura rendeu dois livros e um documentário. E eu falo agora com Felipe Mazete, o cavaleiro das Américas, um sucesso nas redes sociais. E eu estou aqui com ele para a gente contar um pouquinho dessa história, como que surgiu essa ideia de viver essa aventura. Tudo começou com um sonho de criança. Quando eu era pequenininho, meu pai lia um livro para mim, a importância da literatura, de um suíço que viajou a cavalo de Buenos Aires, na Argentina, até Nova York. Isso em 1925. E a gente sempre mexeu com cavalo. E eu lembro quando eu estava no CIS da minha família interior de São Paulo, no meu cavalinho, imaginando que eu era aquele suíço, nadando os rios, cheio de crocodilo, cruzando os Andes, chegando no México. E literalmente se tornou o sonho da minha vida, até que um dia todas as células do meu corpo estavam falando ou é agora ou é nunca. Não tinha os cavalos, não tinha a cela, não tinha uma ferradura. Criei um quarto de guerra, fiquei dois anos planejando, até conseguir tudo, dinheiro, os animais, o equipamento, o know-how. E aí morrendo de medo, dia 8 de julho de 2012, eu dei o primeiro passo no meu sonho. Cavalguei 16 mil quilômetros por 10 países, até chegar à festa do Peão de Barretos. Foi um momento único na minha vida. De lá continuei até Ushuaia, extremo sul do continente. E aí quando cheguei em Ushuaia, eu falei, não, agora tem que fechar as Américas, né? Aí dois anos atrás, eu fiz o último trecho do Alasca até o Canadá. A jornada inteira foram oito anos, 12 países, mais de 25 mil quilômetros. E hoje eu sou o único brasileiro, a pessoa mais jovem do mundo, a cruzar as Américas a cavalo. E a gente vê, né? E foi todo um planejamento, né? Quantos cavalos que foram aí selecionados para fazer essa aventura com você? É, planejamento estratégico, a diferença do sucesso, do fracasso e no que eu faço, a diferença da vida e da morte para mim e para os animais. Então, extremamente importante. E foram 11 cavalos em total, por causa das fronteiras. A primeira parte, a maior parte da cavalgada do Canadá até o Brasil, eu fiz com os mesmos três cavalos. Mas eu enfrentei tanta dificuldade cruzando as fronteiras, porque é burocracia, é corrupção, é papel, quarentena. Que daí do Brasil até Ushuaia, eu fiz cada país com seu cavalo. E o último trecho do Canadá, do Alasca para o Canadá, também com outros cavalos. Então foram 11 animais. E aí, conta um pouco para a gente. Qual foi a experiência e uma história inusitada para contar para a gente? Tem muitas histórias, mas o pessoal sempre acha que é muito louco. É um senhor de Craig, no Colorado, que pediu para me levar a irmã dele na jornada comigo. E eu olhei para ele e falei, como é que eu vou levar a irmã dele? E ele me falou que ela tinha falecido, fazia alguns meses. E ela era apaixonada pelos cavalos, era aventureira. E ele sentiu que o destino tinha me levado à porta da casa dele, sabe? E ele pediu para me levar as cinzas da Naomi comigo na jornada. Eu também acredito muito no destino, acho que tudo já está escrito. Pela mesma mão. E peguei as cinzas e levei comigo. E foram tantos momentos difíceis na jornada, sabe? A gente viu duas pessoas mortas por tiro. Presencei um senhor tentando matar a sua esposa com cinco tiros. Quase perdi cavalo. Quase morri. Que eu comecei a acreditar que não era o destino dessa mulher aí, uma última cavalgada. Mas sim, vim com a gente como um anjo da guarda. Para nos proteger. Então, eu levei ela até o sítio da minha família, Espírito Santo do Pinhal. E aí, espalhei as cinzas dela no passo para continuar tomando conta dos cavalos. Eu aposentei meus três filhos quando eu cheguei em Barretos e eles estão lá até hoje. E conta aí as paisagens, né? A gente sabe que a América aí é linda, é rica. E qual foi a paisagem que te marcou? Não sei se tem uma, né? Ah, tem muitas, mas acho que a Patagônia na Argentina é um lugar muito especial, sabe? Muito diferente, uma paisagem única. A luz lá, por ser um desertão, o sol de manhã, o atardecer, as montanhas com neve em cima. É um lugar muito mágico. E eu acabei conhecendo minha esposa na Patagônia, pedindo pouso na casa da família dela, como muitos que me ajudaram. Então, é um lugar muito especial para mim. Não, a história é linda. Com certeza, né? Tinha que ser contada em os livros. Como que foi essa ideia, né? De escrever toda essa história? Então, desde o começo, antes de sair, eu já sabia que eu ia escrever os livros, né? Eu sou jornalista. E pela importância que o livro daquele suíço teve na minha vida, né? O livro mudou a minha vida, literalmente. Então, eu sei a importância de contar a história, de inspirar as pessoas. E eu queria muito compartilhar isso. Então, eu escrevi o primeiro livro quando eu cheguei no Brasil. A Cavalgada do Canadá até o Brasil. Chama Cavaleiro das Américas. Se tornou best-seller aí, 14 semanas na revista Veja. Já vai se tornar filme agora, de longa-metragem. E aí, eu fiz a segunda jornada, né? De Barretos até o Shuaia. Escrevi o segundo livro. Chama Cavaleiro das Américas rumo ao fim do mundo. E agora, eu estou trabalhando no terceiro, que é contra a última trajetória do Alasca até o Canadá. Se Deus quiser, até o final do ano, já vai ser lançado aí. E qual que é os planos? Tem outra viagem aí pela frente? Algum outro sonho para realizar? Agora, o sonho é construir família, ter filha. Outra jornada, agora acho que mais difícil. Mas já aposentei dessa vida louca aí de viajar a cavalo.